Parece um bugou aqui Um drone recomendado E o maldo que está no controle Tá bom Pássia é Copernaca. Louvado seja o cordeiro, canalizador de grande poder. Hipertador prometido daquele que... ...davia, desta do sacrifício, preste atenção. Mas uma coroa não pode pousar sobre duas cabeças. Estão funcionando por quê? Olha eu... Nossa, que peso! Que susto. Não dá nada. Não sei fazer as coisas ainda. Não sou mais eu. Ah não, sou assim. O jogo do monstro é macio. De vez em quando pode, né? É que lançou esse jogo aí. Esse jogo aí, o culto do cabritinho. Dá vontade de jogar. De olhar pra rezar aqui. A gente dá as últimas de sua espécie. Caçamos todos os outros e aceitamos suas vidas. Eu sou o último cabritinho. Com esse sacrifício final pra fazer será impossível. ... ... Cadê os outros ângulos? Mano, tem outros aqui, cadê? Eu tinha tirado os outros que tinham bugado, mano. Eu consigo botar ele aqui também, ó. Mas eu vou deixar aqui por enquanto. Tava bugado com as colunas. Pelo negócio da resolução, né? Nós estávamos na merda. Antiga fé será preservada. Não posso morrer, né? Depois do jogo, morri. Tô no paraíso. ... ... Aquele que espera. Apesar de você ter morrido. Ainda é útil pra mim. Ah, eu já morri então. ... 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 Aquele ali é meu chapéu Tá ouvindo o trailer, spoiler Eu já estou feliz de atacar o Maranhão de Esquilho Olha o link que faz o negócio, que amoroso Oh meu Deus Oh meu Deus E aí e se dará o o ratal a toma não tenha medo sou um ratal já foi um receptáculo com você mas aqueles dias foram levados pelo vento o 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